Seja bem-vindo, eu sou o Mário Sobreal e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando o anexo 2 da NR17 sobre teleatendimento e telemarketing. Eu já fiz dois vídeos sobre o assunto, vou colocar na descrição do vídeo, você vê na sequência se você quiser, e eu parei no item 6.3, que diz o seguinte, o tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento e telemarketing é de no máximo 6 horas diárias, nem incluídas pausas, sem prejuízo da remuneração. Então, trabalhando só com a parte de telemarketing, no máximo 6 horas. Só que nessas 6 horas tem que ter as pausas inclusas. Então, daqui a pouco ele vai falar, na norma fala sobre as pausas, tá? E está tudo dentro dessas 6 horas. 6.3.1, a prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível nos termos da legislação, sem prejuízo das pausas previstas neste anexo, respeitando o limite de 36 horas semanais de tempo efetivo em atividade de teleatendimento e telemarketing. Então, eu posso passar das 6 horas, uma hora extra, alguma coisa assim? Até pode, seguindo a legislação, e no máximo 36 horas semanais, tá? Sem esquecer das pausas. As pausas sempre estão aqui dentro. 6.3.2. Para o cálculo do tempo efetivo em atividade de teleatendimento e telemarketing, devem ser computados períodos em que o operador se encontra no posto de trabalho, os intervalos entre os ciclos laborais e os deslocamentos para a solução de questões em relação ao trabalho. Olha que isso é importante. Não é só dele ali fazendo o atendimento. É toda essa parte relacionada. Então, por exemplo, ele fala aqui nos intervalos, do período para ir para o trabalho, alguma coisa assim, ou melhor, deslocamento para a solução de quesitos em relação ao trabalho, isso tudo conta com o horário de trabalho. 6.4. Para prevenir sobrecarga psíquica e muscular estática de pescoço, ombro, dorso e membros superiores, a organização deve permitir a fluição de pausas de descanso em intervalos para repouso e alimentação dos trabalhadores. Então, obrigatório, lógico, ter pausas e tudo mais, e ele vai falar o que não deve ter nessas pausas. Vai dizer que, primeira coisa, ela não tem que ser no posto de trabalho, ela tem que ser fora do posto. Imagina, você está aqui sentado, você continua trabalhando, tem que ser fora do posto de trabalho, então a pessoa sai do posto de trabalho. Segundo item, não deve ser em dois períodos de 10 minutos contínuos. Por quê? Porque senão você só está fazendo uma pausa. Então você fez 10 minutos de pausa, aí depois faz 10 minutos na sequência. Isso não é pausa, é só uma pausa inteira. O ideal era que fosse distribuído isso. E além disso, após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho. Por que isso? Você estava descansado, ia começar a trabalhar, estava descansado. E no final do dia, 60 minutos antes de acabar, você já vai descansar novamente. Então essas pausas que vão ser inseridas não devem ser feitas na primeira hora nem na última hora. Tem que ser pelo meio do expediente. O intervalo de repouso e alimentação para atividade de teletendimento e telemarte deve ser de 20 minutos. Pô, professor, mas só 20 minutos para alimentação? Lembra que são só 6 horas também. Em função disso que são esses 20 minutos. 6, 4, 3. Para tempo de trabalho efetivo de teletendimento e telemarte de até 4 horas diárias, deve ser observada a concessão de uma pausa de descanso contínuo de 10 minutos. Então se a pessoa vai trabalhar só 4 horas, meio do expediente, tem que ter obrigatoriamente pelo menos 10 minutos. E esse 10 minutos deveria ser no meio do expediente. 6, 4, 4, 1. O registro eletrônico de pausas deve ser disponibilizado, impresso para fiscalização do trabalho, no curso da inspeção, sempre que exigido. Então você vai ter que mostrar caso o fiscal peça. E também os trabalhadores devem ter acesso a esse registro de pausa. 6, 4, 5. Devem ser garantidas pausas do trabalho imediatamente após a operação em que tenha ocorrido ameaças, abuso verbal ou agressões. É difícil às vezes até de identificar isso, mas teoricamente eu deveria ter pausas. Ou que tenha sido especialmente desgastante, que permita ao operador recuperar-se e socializar conflitos e dificuldades com colegas, supervisores ou profissionais. Então, percebe que é interessante estar na norma, mas é bem difícil de operacionalizar isso. Teve um problema sério, uma discussão, alguma coisa assim, aí eu pego, dou a pausa para o trabalhador. Seria interessante, mas é mais complicado conseguir operacionalizar. 6, 6. 6, a participação em qualquer modalidade de atividade física, quando adotadas pela organização, não é obrigatória. E a recusa do trabalhador em praticá-la não poderá ser utilizada para efeito de qualquer punição. Então, o trabalhador, ele... Por exemplo, você implantou lá uma ginástica laboral. O trabalhador é obrigado a fazer essa ginástica laboral? Não, faz se quiser. Você vai ter que convencê-lo que é interessante, quais são os benefícios, mas ele não é obrigado a fazer. 6, 7. Com o fim de permitir a satisfação das necessidades fisiológicas, a organização deve permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre as avaliações e remunerações. Então, tem empresa que estabelece, tem que só pode ir no banheiro tal hora. Não. Você vai me dizer o horário que eu quero ir no banheiro? Não, eu posso ir. Lógico, o cara não pode ir 50 vezes no dia, mas ele vai lá 2, 3, 4, 5 vezes? Depende da situação, lógico. Isso tem que ser liberado. A pessoa não pode ser... Olha, só pode estar o horário. É isso que ele está dizendo aqui. 6, 10. Para fim de elaboração de programas preventivos, devem ser considerados os seguintes aspectos da organização do trabalho. Então, o que eu tenho que considerar para fazer um programa de prevenção? Primeiro, compatibilização de metas com as condições de trabalho e tempo oferecido. Estabelecer lá tantas ligações, alguma coisa assim, eu tenho que ver se tem coerência com o tempo que eu tenho disponível. Monitoramento de desempenho, como é que vai ser feito isso? Repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, decorrente de todo e qualquer sistema de avaliação, para efeito de remuneração e vantagem de qualquer espécie. Aqui é o seguinte, às vezes a empresa resolve pagar um pouco mais, se você produzir um pouco mais também. Só que isso pode trazer consequência. O trabalhador já está numa situação desgastante e você vai pagar para ele produzir mais, além da média normal. Então, a gente tem que verificar. Isso vai ter consequência para a saúde do trabalhador? Letra D. Repressões aumentadas em tempo de horário de maior demanda. Sei lá, no meio do expediente, no horário do almoço, eu não entendo do setor, então eu não sei qual horário de maior demanda, isso deve variar também de empresa para empresa. Mas tomar cuidado para verificar se não há essas situações de pico. E letra E. Períodos para adaptação ao trabalho. Então, eu vou ter que, por exemplo, o trabalhador novato, ele vai chegar já na porrada com a mesma produção, eu deveria ter um período ali de adaptação. 6.11. É vedado a organização? Proibido. Primeiro, exigir a observância estrita do script ou roteiro de atendimento. Então, a empresa, às vezes, vai fazer um script. Olha, você tem que falar exatamente isso. Não, você vai falar mais ou menos isso aqui, a ideia é essa, mas não pode ser obrigatório ele ter que seguir exatamente o que dá a chuva. E letra B. Imputar ao operador os períodos de tempo ou interrupções no trabalho não dependente dessa contudo. Então, eu não posso, ele não teve culpa, parou por algum motivo, vou colocar lá no tempo dele, porque deu um problema lá de manutenção, ou no computador, sei lá o quê. Ele não teve responsabilidade sobre isso. 6.12. A utilização de procedimento de monitoramento por escuta e gravação de ligações deve ocorrer somente mediante o conhecimento do operador. Então, pode gravar? Até pode. Se o trabalhador tiver ciência, ele foi informado desse tipo de gravação. E é vedada a utilização de métodos que causam assédio moral, medo ou constrangimento. É interessante, né? A necessidade de ter isso na norma. Mas eu entendo o porquê. Mas, ele dá alguns exemplos de situações dessas. Primeiro, estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos e equipes de trabalho. Então, você lá vai fazer uma competição, alguma coisa assim, e aquilo ali vai humilhar quem perdeu. Isso tudo tem que ser, lógico, proibido. Letra B. Exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios, fantasias e vestimentos com objetivo de punição, promoção e propaganda. Ah, então você que errou mais aqui, que produziu menos, vai ter que colocar sua orelha de burro, sei lá o quê. Então, óbvio que isso é proibido. Letra C. Exposição pública das avaliações de desempenho dos operadores. Aí, vai colocar lá no papel, olha, quem produziu menos nesse mês foi o fulano. Então, também é proibido. Sete. Item sete. Capacitação e treinamento dos trabalhadores. Aí, vai para o C. 7.1. Todos os trabalhadores de operação e de gestão devem receber capacitação que proporcione conhecer as formas de adoecimento relacionadas às suas atividades, suas causas, efeitos sobre a saúde e medidas de prevenção. Você já sabe, né? O trabalhador tem que saber quais são os problemas do posto-trabalho, quem que a empresa está fazendo de solução. Então, isso tudo vai estar no treinamento. E o 7.1. A capacitação deve envolver também, obrigatoriamente, os trabalhadores temporários. Então, os temporários também vão fazer parte do treinamento. E aí, no 7.1.2, ele vai dizer o que teve ter nesse treinamento. Então, qual é a emenda? Primeiro, noções sobre fatores de risco para a saúde em teleatendimento e telemarketing. Aquilo que ele falou. O trabalhador tem que saber quais são os riscos da sua atividade. Dois, medidas de prevenção indicadas para a redução do risco relacionado ao trabalho. Então, o que a empresa está fazendo para diminuir os problemas relacionados à segurança do trabalho em teleatendimento e telemarketing? Letra C. Informações sobre os sintomas de adoecimento que possam estar relacionados à atividade, principalmente os que envolvam o sistema osteomuscular, a saúde mental, as funções vocais, auditivas e a cuidade visual dos trabalhadores. Então, como essas são mais frequentes, isso tem que ser passado para o trabalhador no treinamento. E letra D. Último item. Informações sobre a utilização correta dos mecanismos de ajuste do mobiliário, equipamento e tudo mais. Então, aquilo que você forneceu para ele executar a sua atividade, ele tem que ser orientado. Ele tem que saber a altura do monitor, como é que ele vai trabalhar com o headset e tudo mais. 7.1.2.1. O treinamento inicial deve ter a duração de 4 horas na admissão e o treinamento periódico deve ser realizado a cada 6 meses, independentemente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos empregadores. Então, entrou na empresa 4 horas sobre o segundo trabalho. E a cada 6 meses, você vai fazer um treinamento periódico para lembrar e para orientar esse trabalhador. Ah, mas eu fiz um DDS. Não vai contar. A cada 6 meses, eu tenho que fazer o treinamento oficial. Não que impeça de você fazer o DDS. Eu estou dizendo que ele não vai contar com o periódico. 7.1.2.2. Durante o treinamento, é obrigatória a distribuição de materiais didáticos com o conteúdo apresentado. Nesse caso, eu acho que hoje em dia é mais interessante até mandar algo digital. Mas é obrigatório ter produzido esse material e passado ao trabalhador. 7.2. Os trabalhadores devem receber treinamento eventual ou obrigatório quando forem introduzidos novos fatores de risco. Mudou o processo, mudou alguma coisa. Esse trabalhador tem que ter uma revisão desse treinamento, incluindo esses itens. 7.3. A elaboração do conteúdo técnico, a execução e a avaliação dos resultados dos procedimentos de capacitação devem contar com a participação de quem. Então, vai elaborar isso. Quem é que tem que fazer parte? Primeiro, o pessoal da organização e método responsável pela organização do trabalho na empresa. Óbvio, né? O pessoal que organiza o trabalho. CERMIT, CIPA, médico responsável pelo PCMSO, quase que não sai. E representante dos trabalhadores e outras entidades quando previsto em acordo com a convenção coletiva. Então, todo mundo vai ajudar na elaboração desse treinamento. Aí passa para o item 8, condições sanitárias de conforto. Estamos indo para o final já. 8.3. A organização deve manter ambientes confortáveis para descanso e recuperação durante as pausas fora dos ambientes de trabalho. Lembra que ele não pode ficar no posto. dimensionados em proporção adequada ao número de operadores. Não vou ficar lá em pé enquanto os outros estão lá descansando. Onde estejam disponíveis assentos, facilidade de água potável, instalação sanitárias e lixeira com tampa. Percebe? Então, tem que ser pensado. Não é qualquer lugar. Tem que colocar o adequado para esse descanso. O item 9 é sobre o PCMSO e a análise ergonômica do trabalho. E aí, o item 9.2 fala o seguinte. A organização deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para a detecção precoce dos casos de doença em relação ao trabalho comprovadas ou objetos de suspeita, que incluem procedimento de vigilância passiva e ativa. Então, passiva, o trabalhador vai lá. Olha, eu estou com tal queixa, está com problema e tudo mais. Então, não é a empresa que está ativa procurando. E ativa seria através dos exames, que o médico vai dizer, olha, é necessário fazer tais exames e tudo mais. Então, isso seria obrigatório. 9.2.1. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, a organização deve implementar, entre outras medidas, o que ela tem que fazer? Modelo de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador. Então, o primeiro ponto é isso. Aquela descansadinha, alguns segundos. Redução do ruído de fundo. Então, eu não posso ter ruído de fundo. Imagina, eu estou calado aqui. Vocês não estão ouvindo nada. Imagina que tivesse um barulho. Então, eu teria que falar muito mais alto para superar esse ruído de fundo. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Letra C. Estímulo à ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente aos operadores. Lógico, para hidratar a garganta dos trabalhadores, né? As cordas vocais. 9.4. A ET, quando indicada por uma das alinhas do item 1732 da NR17, deve contemplar o quê? Em relação à ET, eu vou colocar na edição do vídeo também uma playlist com seis vídeos que eu fiz comentando toda a nova NR17, tá? Então, depois dá uma passada lá também para assistir toda a nova NR17 comentada. Mas o que tem que ter nessa ET para teletendimento e telemarketing? Letra A. Descrição das características dos postos de trabalho no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico para execução do trabalho e condições de posicionamento e movimentação e segmentos corporais. Então, eu vou ter que descrever aquele posto do trabalhador. Primeira coisa é isso. Essa é a descrição. Letra B. A avaliação da organização do trabalho demonstrando o quê? Primeiro, o trabalho real, o trabalho descrito, ou seja, aquilo que o trabalhador realmente faz, que é o real, e aquilo que está lá no papel. É importante saber essa descrição. Dois. Descrição da produção em relação ao tempo alocado para as tarefas. Com quanto de produção eu faço em relação a quanto tempo eu tenho disponível para executar. Três. Variações diárias, semanais e mensais da carga de atendimento, incluindo variações sazonais e intercorrência técnico-operacionais mais frequentes. Então, qual é a minha produção normal, do dia, do mês? Se tem um período do ano de maior produção, tudo tem que ser pensado na análise ergonômica. Quatro. Número de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo trabalho em turnos e trabalho noturno. Então, vou descrever tudo isso. Cinco. Ocorrência de pausas e interciclos. Então, eu tenho pausas. De quantas são essas pausas? Quantas pausas são? Seis. Explicitação das normas de produção, das exigências de tempo, da terminação do conteúdo de tempo, do ritmo de trabalho e do conteúdo das tarefas executadas. Esse item aqui, recomendo que você assista a parte de organização de trabalho, lá da NR17, que eu comento cada um deles. Vou colocar na descrição do vídeo, como eu já falei. O que mais? Histórico ou mensal de horas extras. Então, quantas horas extras são feitas mês a mês, para saber se eu não estou prejudicando o trabalhador, se está sendo desgastado em função dessas horas extras. E o último item daqui é Explicitação da existência de sobrecargas estáticas ou dinâmicas do sistema osteomuscular. Então, será que tem alguma coisa de sobrecarga estática ou dinâmica? Eu vou colocar isso tudo da parte de organização. Fora isso, vai continuar para outros itens que eu tenho que ter na ET. A letra C, relatório estatístico da incidência de queixas de agrava saúde colhidas pela medicina do trabalho nos prontuários médicos. Então, os trabalhadores estão reclamando do quê e qual é a incidência em tal setor, tal setor. Se tem um determinado trabalhador que está com mais problema, eu tenho que fazer esse tipo de levantamento. Letra E, registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores. Então, toda norma agora fala que eu tenho que ter a visão do trabalhador. Não vai deixar de ser diferente aqui. Eu tenho que conversar com o trabalhador para saber quais são os problemas, quais são as sugestões e tudo mais. Letra E, desculpa, letra F, Ou seja, você vai identificar os problemas e vai estabelecer um plano de ação para isso. É isso que ele está dizendo aqui. Então, isso tudo vai ter na sua ET. E acaba com o item 10, pessoas com deficiência. E o item 10.1 faz o seguinte, Para pessoas com deficiência e aquelas cujas medidas antropométricas não sejam atendidas pelas especificações deste anexo, o mobiliário dos pós-trabalho deve ser adaptado para atender às suas necessidades. Então, se eu tenho algumas pessoas com algum tipo de necessidade especial, eu preciso adequar o pós-trabalho para esse trabalhador. Não pode ser... Olha, eu contratei, é obrigatório contratar tantos trabalhadores com algum tipo de deficiência e fica por isso. Não. Eu tenho que orientar esse trabalhador. Percebe que é muita coisa. Deu uma visão bem geral. Eu li praticamente toda e comentei praticamente todo esse anexo. Mas, nada, você vai fazer a leitura novamente. E caso tenha alguma dúvida, coloque embaixo. E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. Eu vou indicar o livro aqui, ó. Higiene e Segurança do Trabalho. Os organizadores, o Birajara Luiz Oliveira e Francisco Soares Masco. São os organizadores. E foi editado pela editora Campos. Na verdade, tem vários autores, tá? Cada capítulo aqui é um artigo de um ator especialista em determinado assunto. É um bom livro e eu recomendo nessa parte de higiene. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só colocar aí embaixo nos comentários. Ou mandar e-mail para sobralj.arroba.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.